Vamos agora falando sobre o mapa prosseguir, gente. Mato Grosso do Sul atualizou o mapa prosseguir e Três Lagoas continua na bandeira vermelha, viu? A maioria dos municípios do estado está nesta classificação. Mas a boa notícia é que nenhum município de Mato Grosso do Sul está na cor cinza, né? Quando é o grau extremo para a Covid. Mato Grosso do Sul atualizou nesta quarta-feira o mapa do programa prosseguir. Conforme os novos dados, Três Lagoas continua na bandeira vermelha e aparece ao lado da capital, Campo Grande, que deixa a bandeira de cor cinza. Nenhuma cidade apareceu na faixa cinza, que é de grau extremo. A secretária adjunta de saúde, Cristine Maimoni, destaca que os municípios na faixa vermelha precisam manter-se sempre em alerta. Este é o mapa de Mato Grosso do Sul, onde você observa uma grande e extensa faixa em vermelha em toda a região, que é muito diferente, é muito próxima da faixa cinza. O vermelho e o cinza, eles são muito próximos. Então, significa que nós continuamos em alerta. Temos apenas um único município em amarelo, considerado uma situação tolerável, que é o município de Nioaque. Três Lagoas aparece ao lado de mais 58 municípios sul-matogrossenses na bandeira vermelha, que possui risco alto de contágio do novo coronavírus. Conforme recomendação do governo do estado, nessas cidades só deveriam funcionar atividades essenciais e aquelas não essenciais de baixo risco. As autoridades reforçam que com a proximidade do dia das mães, nenhum relaxamento nas medidas restritivas devem ser concedidas pelos municípios. Nos feriados e nos dias festivos no Brasil, dia das mães do ano passado, dia dos pais, Natal, dia das crianças, dia da divisão do estado, os feriados prolongados, eles logo depois nós tivemos o recrudescimento, a ascensão da doença. Então, nenhum vacilo agora, é que nós recomendamos aos prefeitos e as prefeitas no dia que está se aproximando, que é o dia das mães. De acordo com as autoridades de saúde, a aparência de um cenário mais confortável é reflexo de medidas restritivas adotadas no final de março. Agora, elas refletem com uma menor incidência de casos novos e também queda nas hospitalizações. O toque de recolher, segundo o secretário Geraldo Rezende, traz resultados efetivos e deve ser obedecido. Vou fazer aqui um alerta. O decreto do estado, baseado no programa prosseguir, faz com que o toque de recolher nos municípios de cor vermelha sejam a partir das 21 horas até as 5 horas da manhã. Na cor laranja, há sim uma flexibilização maior, das 22 horas às 5 horas. E aí, mais uma vez, vai o alerta da doutora Cristine e nós, enquanto secretário. Não podemos, nesse momento, ter nenhuma flexibilização maior, nenhum relaxamento sobre as medidas.